Agora pra fazer 10 carros eu tenho que fazer o que? Vender. O que é que eu tenho que vender? Serviço, produto, físico, infoproduto. O que mais que eu posso vender? Serviço, produto físico, infoproduto. Tem mais uma coisa que eu posso vender? Acesso, imagem. Imagem eu vou chamar de mídia, tá? Ou seja, anúncio. Você vai lá, o Google te vende o que? Mídia. Ele é um outdoor que você passa e põe sua placa. Não fica passando 10 mil carros por dia lá? Ah, o preço é X. Passou um milhão de carros na Castelo Branco, eu preciso daquele outdoor? É 10X, porque passa mais gente e vê mais sua propaganda. O Google é um outdoor digital. O Facebook é um outdoor digital. No mundo tradicional, tá outdoor, fica na beirada da rodovia. No mundo digital, tá no Facebook.